Durante a entrevista coletiva, o ministro Carlos Marum falou onde os radares vão ser instalados. Ponta Porã, Porto Butim e Corumbá, que criarão uma nova perspectiva no combate a essa forma de transporte de ilícitos que é o voo regular. O coronel especialista em monitoramento do espaço aéreo explicou que os radares já existentes fazem um trabalho efetivo acima de 5 mil pés, equivalentes a 1.500 metros de altitude. Já os voos baixos podem passar despercebidos, nesses que os novos equipamentos vão agir. 500, 200, 300 metros acima do nível do terreno. Esses radares que nós vamos incorporar ao nosso sistema vão ter a possibilidade de captar alvos a baixa altitude, ou seja, do nível do solo até na faixa de 5 mil pés, até 10 mil pés. O recurso já está liberado. O investimento é de 140 milhões de reais já para o próximo ano. A coletiva ocorreu justamente um dia após a Operação Plano da Polícia Federal, que investigou uma quadrilha que fazia voos da Bolívia, passando por Mato Grosso do Sul, seguindo para Rio Grande do Sul e depois para a Europa, justamente transportando cocaína. O grupo movimentou quase um bilhão e meio de reais. Houve quatro prisões em Campo Grande e seis aeronaves foram apreendidas no Estado. No ponto cego eles utilizavam, adentrando a Mato Grosso do Sul, fazendo pouso em algumas pistas clandestinas e transportando essa droga via rodoviária. Então eu acho que a hora que você tem essa cobertura por radar, você vai ter um monitoramento dessas aeronaves que adentram ilicitamente. No país há a lei do abate. Neste ano houve aeronaves abatidas em voo. Dois eventos positivos de aeronaves que foram alvejadas e duas aeronaves que foram obrigadas a executar pouso. Então só nesse ano.